Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Daniel Rivers da área, sejam bem-vindos a mais um videozinho de reflexão aqui da Escola Rivers. Então já deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho pra você receber notificação, que hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico aí, que é sobre faculdade, fazer ou não fazer. Quero deixar uma reflexão, deixando bem claro que ela é minha opinião, tá? E essa eu posso dizer que eu sou da área, né? Que eu já dei aula em faculdade e tenho bacharelado, tenho MBA. Então já tive dos dois lados da moeda, preparando conteúdo e recebendo conteúdo. Então eu tenho pareceres assim bem legais pra você, então esse vídeo é muito dedicado aí, especialmente dedicado, eu diria, pra você que tá, né, nesse momento de indecisão aí, faço ou não faço. E às vezes, né, somado com isso vem a pressão dos pais, aquela pressão saudável muitas vezes assim, né? Perguntando aí que decisão que você vai tomar e tudo mais. Mas também esse vídeo vai servir pra galera que já começou ou que de repente largou e tá pensando em voltar e etc e tal, né? E esse, o porquê que eu tô montando esse vídeo aqui é pra deixar bem claro de uma vez por todas que o seguinte, já me perguntaram mais de uma vez, né? Eu dei opiniões sempre meio polêmicas assim, né? Sobre o assunto, tem vezes que eu, dependendo do contexto como a pessoa pergunta, né? Dependendo do jeito que a pessoa pergunta, eu sou extremamente negativo, falo pra não fazer e ponto, né? E as últimas vezes que eu respondi isso no Instagram, deu ruim, né? Vieram me tacar pedra aí, né? Mas até aí, tranquilo, eu tô nessa, eu tô preparado, né? Você dá opiniões assim, às vezes extremamente sinceras, você causa reações dos dois lados, tá? Só que aqui agora, só que o que tá acontecendo? Eu respondi isso muito em stories. Stories você tem segundos ali pra falar um contexto gigantesco, né? Então, preferi gravar um vídeo aqui, não sei nem quanto tempo vai durar. Eu vou, o tempo de duração vai ser o tanto que eu tenho que falar aqui sobre esse assunto, tá? Depois, gente, isso aqui vira podcast. Então, dá uma olhada na descrição que eu deixo aqui o link pro Spotify, mas ele também tem no Google Podcast, tá? Tem outras plataformas aí. E tem aqui também um link pra vocês entrarem no Discord, tá? Então, pra quem tá vendo por podcast, convido vocês a entrarem lá no canal do YouTube da escola, né? Que a gente posta não só esse tipo de reflexão, mas a gente posta outros trabalhos aí, a gente posta outros materiais bem bacanas, inclusive lives, né? A gente faz bastante live aí de bate-papo e entrevistando a galera do mercado. Gente, vamos lá então. Vamos por partes, assim. Vamos quase do... Descrições mais rápidas e ágeis aí, né? Pra algumas mais demoradas pra eu poder desenvolver. Começando com o seguinte, gente. Vamos ser sinceros. A gente faz o que a gente quiser da vida, tá? Sendo bem pragmático. Geralmente, quando a galera vem pedir minha opinião, pedir opinião de algum profissional, vocês estão querendo saber pareceres pra gente conseguir tentar adiantar os próximos passos, né? Pra, de repente, a gente ver alguma coisa que não tá tão clara pra gente, né? Naquele momento. Ver uma coisa do futuro. Então, na verdade, não tem certo e errado. Deixando bem claro. É isso que eu quero dizer. Não tem certo e errado. Não é errado fazer faculdade. Não é errado deixar de fazer. Não é extremamente correto e decisor de carreira fazer uma faculdade ou não. Não é assim que se pensa, tá? E eu preciso tirar aqui uma grande expectativa aqui de todo mundo. Não é um curso livre. Não é um conselho de um amigo. Não é uma faculdade que vai te colocar no mercado de trabalho. Você já deve ter ouvido isso pra caramba. Eu sei que tem bastante conteúdo em podcasts e lives. Uma porra toda falando sobre isso aí. E tá quase ficando já meio... Já virou filosofia barata já isso aí, né? Mas é você mesmo que vai te colocar no mercado. E eu tenho um exemplo aqui, gente. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho um exemplo de todos os lados, tá? Eu tenho exemplos aqui pra falar pra vocês. Não vou de novo, não vou citar nome. De gente que não começou faculdade, nem pensou em fazer e tá bem-sucedida. Eu tenho exemplo de gente que tá formada e tá bem-sucedida. Eu tenho exemplo de gente famosa no mercado de games que parou na metade, né? E também tá aí, bem-sucedida. Então, de gente famosa no mercado aí, de grandes produções, produções aí de Play 4, Play 5, né? A porra toda aí, jogo de PC famoso e tal. Eu tenho gente pra citar dos três lados aí. Gente que nem começou, gente que parou, largou na metade aí. E gente que foi até o final. E tem gente pós-graduada até. Então, ou seja, isso é mais uma decisão particular do que qualquer outra coisa, tá? Então, quando eu sou extremista em stories do Instagram, eu sou, não faça. Porque o contexto da pergunta não é só esse, faz ou não faz. Vem junto ali uma... Sabe aquelas perguntas duplas? Que você tem que responder praticamente duas coisas, dois lados da moeda, numa resposta só em 60 segundos. Porra, né? Então, às vezes me vem esse tipo de pergunta casada. Do tipo, eu vou conseguir entrar no mercado por causa da faculdade? Se coloque no meu lugar. É uma resposta que eu posso dar, que eu posso alimentar uma esperança completamente errada. E depois podem jogar a culpa pra mim. Mas aí foi você que falou, Daniel. E eu não consegui emprego até agora, tô formado faz dois anos. Entendeu? Então, ou seja, você colocou todas as suas fichinhas, você deu all in. Pra quem joga pôquer aí, você deu all in, né? E já recebi caso desse aí, né? Eu tô... Eu tenho tantas granas guardadas aqui pro meu filho. Tenho tantos dinheiros aqui. Eu tô querendo dar all in, assim. Jogar tudo numa faculdade. E aí, obviamente, essa pessoa lá tá, obviamente, claramente, esperando que o filho saia de lá com o emprego. Então, minhas mais sinceras notícias, notícia de amigo aqui, assim. De brother, de paizão, assim, sabe? De professor preocupado. Não faça isso, tá? Não dá all in numa faculdade. Eu sou a favor e não a favor da faculdade, porque são contextos diferentes. Depende da sua... Se autoanalisa aí. Faz uma autoanálise. E aí você mesmo responde. Qual que é a sua esperança com a faculdade? Adquirir um emprego? Então, não faça. Não, eu quero fazer pra adquirir conhecimento, fazer network, né? Conhecer novas áreas, tudo mais. Então, faça. Não tenho muito dinheiro. É basicamente tudo o que eu posso apostar na faculdade. Não faça. Bom, não. Eu tô de boa de dinheiro, de grana. Se não der certo isso, eu posso fazer um... Posso pagar uma mentoria pra alguém, pra me ajudar. Posso fazer um curso livre. Então, faça. Vocês entenderam que eu não consigo dar uma resposta exata? Pra ser sincero, não dá. Não é que eu não consigo. Não dá pra dar uma resposta exata. Quando vocês veem alguém dando uma resposta exata... Eu não tô falando por... Eu não tô colocando palavras na boca de outras pessoas. Mas quando alguém dá uma resposta exata, essa pessoa, ela tá assumindo um desses contextos que eu acabei de falar. Ela tá imaginando... Não dá pra você pegar vários públicos de diferentes contextos. Uma pessoa com grana, uma pessoa sem grana. Uma pessoa que tá tendo certeza que ela vai conseguir emprego dali. Outra pessoa que ela não tá com toda a expectativa. Pegar todas essas pessoas e dar uma resposta só. Você me desculpa. Pra mim, isso está errado. Isso tá errado. Isso é desonesto você dar uma resposta dessa. Tá? Então, eu tô colocando pra vocês aqui. Não sei se vocês estão ligados. Esse quadro aqui do canal de reflexão. Ele é o pé da letra, uma reflexão. Estou colocando vocês pra refletir. Eu tô dando pesos pra vocês colocarem na balança. E a emoção, intenção e objetivo de vida de vocês vai colocar peso em pratinhos diferentes. Pra vocês terem resultados diferentes. Então, essa reflexão vai adquirir resultados diferentes. Pode ser que a partir desse vídeo aqui tenha bastante gente se matriculando em faculdade. E tem gente trancando. Então, eu tô botando pontos pra vocês refletirem. Tá? Vamos lá. Do meu lado agora aqui. Eu já dei aula em faculdade. Tanto, literalmente mesmo, indo pra uma faculdade dando aula pra um curso tecnólogo, né? Que seria basicamente a primeira formação ali que você faz um tecnólogo ou bacharelado, né? E já criei conteúdo. Já fui contratado pra fazer a postila pra eles. E já fui contratado pra fazer vídeos extras. Cursos extras. Pra... A pessoa tá fazendo faculdade, mas ela quer aprender também, sei lá, um photoshopinho, tá? Não sei o quê. Já fiz tipo de vídeo. Então, meu, eu já fui de caba-raba em faculdade, entendeu? Então, o que eu posso dizer é, ali o material que a gente tá escrevendo, vou ser sincero, muitas vezes ele tá defasado, ele tá atrasado. Ele tá baseado em um livro, conteúdo vindo de um livro, conteúdo de 3D, de 2D, de edição de vídeo, de animação, de efeitos visuais, baseado em um livro de, sem zoeira, de 6, 7 anos atrás. Então, são conteúdos defasados. Tô sendo extremamente sincero aqui, tá? Tomara que não me encaixem com tochas de novo aí. Ou que caçem com tochas com a tranquilidade que foi da última vez, né? Sem ninguém me vir na minha casa aqui, tá ligado? Me processar e tudo mais. Mas eu tô sendo sincero, é assim que funciona. E eu vou ser... E, cara, sendo honesto aqui, isso não tem certo e não tem errado. Eu acho, pra mim, assim, a faculdade, ela vai te dar uma boa noção de tudo como... Por exemplo, de jogos, né? Deixa eu focar em jogos, que foi o que eu fiz. Eu fiz Design Games, né, em Bimorombi. E foi em 2011, entrei na turma de 2008 aí. Não sei qual que foi a turma, se foi a quinta, sexta turma, eu não faço ideia. Mas é... Eu sei que o curso, ele começou em 2005, lá na turma do Antônio Teoli, do Nicola Souza, né? E, digamos assim, não foi o melhor e não foi o pior curso. Foi um curso que ele me deu noção, ele me deu um start. Tá, com esse curso aqui, eu entendi que existe, pra mim, a área que eu curto aqui, de arte, a faculdade inteira não foi focada em arte, porque o curso é Design de Games. Então, teve matérias de programação, matérias de Game Design, matérias de roteiro, matérias de marketing, matérias de organização pessoal, teve até parte de financeiro, né? Teve psicologia, teve uma porrada de matéria, entendeu? Então, olha quanto mais conteúdo eu tô dando pra vocês pensarem. E outra que, na época, só tinha esse, até onde eu me lembro aqui, só tinha esse curso pra fazer. Depois que lançou alguns tecnólogos aí. Então, pra mim, o que me pega, na verdade, o que me pegou foi muito mais grana que foi investido no curso. Foi um curso de quatro anos de duração. Quatro anos é coisa, tanto pra grana, tanto pra esgotamento mental, cara. É um curso puxado, demorado, cansativo. É quatro anos da sua vida. Quatro anos, cara, é quase meia década, mano. Se você pegar umas DP aí, pode ser meia década. E DP é paga dessas faculdades. Então, a primeira coisa que eu paro pra vocês pra pensar, antes de pensar em conteúdo de esperança, de vida, o que vocês querem sair aí de aprendizado com emprego ou não, é o tempo, cara. Sendo sincero, assim, a primeira coisa que eu recomendo, na verdade, é você pensar na possibilidade de um tecnólogo, tá? Pensa bem aí num tecnólogo. Tem aí, tem PUC, tem Melies. Meliesa, eu sei que eu já fiz curso livre lá, eu acho que não tem outros caras, assim, sensacional. Não estou ganhando. Olha que engraçado. Não estou ganhando pra fazer jabá deles. Eu sou dono de outra escola, mas pra mim, quando eu sei que os caras são bons, eu falo mesmo e foda-se. Não tem essa... Eu não acredito nessa parada de concorrência aí. Pra mim, é... Os caras são bons, eles merecem aplauso pelo trabalho deles. Ponto final. Um grande abraço, hein, Meliesa? Tive aula, inclusive, com... Boldrini, né? Se eu não me engano, ele é diretor, dono, sei lá. Ele é um cabeça quente lá, né? Um grande abraço, se estiver vendo esse vídeo aí. Foi bacana pra caramba. Tive curso livre também com Caio Fantini, né? E aí, assim, pra mim, sendo sincero, eu absorvi muito mais em curso livre. Por quê? Minha intenção era aprender arte. Era aprender escultura, modelagem, abertura de malha, riguinha, animação, colocar dentro do My Engine, fazer o personagem funcionar. Ah, eu tinha essa intenção de caba-raba do personagem. De um concept até botar ele funcionando numa engine. Deixar ele dentro de uma máquina de estado, com várias animações funcionando. Eu gostava, eu tinha um tesão nessa época aí, ainda tenho, de ter contato com todas as etapas. Eu gosto de pensar nisso aí, né? Pensar nos shaders, nas texturas, tá ligado? No V7, pensar na parte de otimização. Pô, aquilo ficou pesado, o contato de polygonal ficou exagerei. Deixa eu fazer uns loads aqui. Então, eu gostava muito dessa parada aí, de cuidar de caba-raba da parada. Então, a faculdade não me forneceu, sendo sincero. Tô sendo, assim, periódico aqui. É, periódico não é a palavra. Tô sendo bem pragmático aqui. Tô jogando todas as cartas na mesa, né? Então, o curso livre me agregou muito. Mas, sendo sincero, não foi os cursos livres, fiz dois, né? Um de modelagem 3D, outro de escultura digital. E a faculdade sim. Não foram eles que me deram emprego. Não foram eles que me fizeram pegar tantos frilas que nem eu peguei. Eu fiquei de 2012 até 2016 praticamente vivendo de frila. Só frila, frila gringo, assim, paguei muita pensão, muita conta aí com frila, né? E pra trabalhar em alguns estúdios aí e tal, mas eu acabava... Eu sempre fui o cara meio de dependente, ficar em casa, home office. Eu sempre preferi isso aí. Voltei a ser home office, né? Então, eu gosto disso aí. Então, não foram esses cursos que me deram isso aí. Foi a minha própria vontade, assim. Por exemplo, esses cursos aí, nenhum me ensinou o processo todo. Eu tive que aprender muita coisa por conta própria. Então, é ficar fuçando software, é ficar vendo tutorial, é perguntar pra algum camarada, trabalhar no network, né? Então, tem casos que se aluga alguém pra valer mesmo, tá ligado? E tem momentos que não, é só uma perguntinha. Então, foram essas coisas que me deram conhecimento. Então, vocês estão vendo que eu tô colocando aqui um ponto pra vocês pensarem, que é o conhecimento. Então, não fique esperando que curso... Nem curso livre, tá? E nem faculdade. Eles não vão te dar o conhecimento completo, tá? Primeiro que assim, por mais que eles coloquem o conhecimento completo na grade horária, você vai absorver isso tudo? Eu consigo dizer aqui, galera, olha, eu sou dono de escola e eu escrevo cursos desde 2015. Eu tô aí oito anos escrevendo curso pra uma porrada de gente, tá? Não vou citar o nome das escolas aqui, mas eu já escrevi conteúdo, já me contrataram pra escrever conteúdo programático de faculdade, de curso nacional, internacional. Eu já dei uma boa rodada aí na parte de curso livre e de faculdade, tá? E eu consigo afirmar com toda certeza pra vocês. Todo curso que você faz, você não absorve 100%. Seu cérebro, por mais inteligente e foda que você seja, seu cérebro não tem capacidade de absorver tudo. Você vai ter que deixar isso aí gravado e você vê e revê, vê e revê, vê e revê. É que nem um filme. Imagina você tá assistindo em um poder ou chefão da vida. Você não pega todos os detalhes. Você entende, quando você termina de ver o filme, você entende a trama. Você entendeu o filme. Você tá entendendo qual é o gancho pro segundo filme. Mas você não pegou todos os micro detalhes. Você não decorou o nome de todas as famílias de máfia. Você não decorou o nome de todos os personagens. Você não decorou as falas. Você não entendeu alguma indireta de iluminação que o diretor colocou ali, tá ligado? Dando uma indireta pra próxima cena, pro próximo plot. Você foi pego de surpresa em algum plot. Ou seja, a gente não tem o cérebro ele conectado 100%. Pessoas com TDAH ou sem TDAH, tanto faz, tanto faz. Mas a pessoa não absorve isso aí, tá? Então o pessoal aí fica também puxando muita brasa, o pessoal com TDAH aí. Pessoas sem TDAH também não pegam tudo, tá? Eu lido com pessoas com e sem. E conteúdos que você tem a cada segundo uma informação, a cada frame você tem uma informação, você não pega tudo. Então a mesma coisa pra conteúdo, pra curso. Então vocês não vão pegar tudo. Eu já tive aluno desleixado e aluno caprichoso. E teve aluno que ele conseguiu ficar caprichoso depois que ele terminou o curso. Eu tive aluno que praticamente três anos depois que terminou o curso, ele me veio com um personagem completão, assim. Então, ou seja, e eu já sabia disso aí. A gente quando dá aula, ele sente isso aí. A gente sabe que aquele cara lá, aquele cara, aquela mina, eles vão entregar o negócio depois. Porque, sei lá, agora ali no momento eles estão numa fase conturbada. Eu já tive aluno aqui cheio de filho, cheio de problema na vida e tal. Então, obviamente, e o cara quer. Então, eu tenho certeza que depois o cara vai fazer o trampo. Então, ou seja, foi uma dedicação da pessoa. Vocês pegaram que o que pega é a dedicação. Então, assim, eu vou deixar alguns pontos pra vocês pensarem com esse lance de faculdade. Então, de um modo geral, eu sou a favor de faculdade. Só limpa as suas esperanças aí, tá? A primeira coisa que eu quero deixar vocês pra pensar é o que vocês estão esperando. Não crie a esperança de dali você sair empregado, você sair com uma SLT, você sair já conhecido, já sair sabendo tudo de Zebranche, tudo de Tezemax, tudo de Blender. Isso não vai acontecer, tá? O que vai acontecer é você chegar em casa e você se dedicar. Agora sim, o segundo pensamento que eu quero deixar pra vocês, que eu já deixei outras reflexões aqui, é o seguinte. Quanto tempo vocês têm aí, livre, livre, Livre. Olha aí, foi isso que eu tô colocando aqui nessa palavra. Pra vocês estudarem. Então, o dia tem 24 horas aí. Se você já trabalha e faz faculdade aí, já matou mais da metade aí. Se você tem filho, filha, se você precisa dedicar ali um tempinho, ficar ali com sua esposa, com seu marido, biriri, bororó, quanto tempo sobrou livre? E livre eu tô falando assim, ó, sem isso aqui, né? Sem celular, sem rede social, se você desligar tudo, desligar mesmo, tá ligado? Você vai sobrar o quê? Uma hora? Duas? Às vezes nem isso, né? Então, essas horas livres, sempre sendo dedicadas, é isso aí que vai te dar emprego, a sua determinação. E você fazer um plano, sendo bem sincero, você tem que ter um plano. Tudo que você faz na vida, tem que ter um plano. Ah, quero emagrecer. Engordou pra cacete lá, e quer emagrecer em três meses. Você tem que fazer um plano. Você tem que fazer um plano. Como é que eu vou fazer? O que vai ser todo dia? A partir do momento que eu tomar a decisão, o que vai mudar na minha rotina? Eu vou mudar o horário de acordar? Provavelmente. O que eu vou fazer na sequência? Eu vou comer alguma coisa ou não? Eu vou pra uma academia, eu vou fazer caminhada, ou vou fazer alguma coisa aqui em casa? Como é que vai ser a minha alimentação? Eu vou chutar alguma coisa ou vou num nutricionista, num nutrólogo, num médico aí? Entendeu? Você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano. Você tem que pensar em tudo. Ainda mais dieta. A dieta envolve sono também, envolve alongamento, envolve aquecimento, envolve o treino, o exercício, dietas e tudo mais. Então, mesma coisa pra você é começar a... Se você quer pegar o emprego, você tem que ter um plano. Você tem que estudar as coisas certas, se dedicar pras coisas certas. Dentro dos softwares indicados, você tem que ter acesso a esse software, você tem que ter uma máquina que suporte os exercícios, você tem que terminar o exercício, você tem que postar, você tem que estar ativo numa rede social, você tem que estar ativo em algum Discord, você tem que estar ativo em algum grupo de WhatsApp. Você tem um mundaréu de coisa pra pensar. E isso é você ter um plano. É legal você ter um board, você ter um trelo, você ter ali um método Kanban pra você ter como se organizar. Entendeu? Aí sim você vai conseguir concluir. Aí sim. Isso tudo somado, caprichado. E insistindo, tem que insistir, né? Aí sim você vai conseguir. Tiger Woods dizia isso aí, né? Que falaram que ele... A carreira dele foi pura sorte, né? E ele falou uma frase do gênero, não vou lembrar exatamente as frases, palavras que ele usou, mas foi uma coisa do tipo... Bom, se vocês chamam dedicação de 12 horas por dia, por não sei quantos anos seguidos aí, você chama isso de sorte, então eu tive sorte, né? Entendeu? Então, a insistência, né? Cara, tem muita frase de filme aí da hora, né? Rock Balboa, o importante não é o quanto que você aguenta bater a força que você tem, né? Numa porrada, e sim o quanto você aguenta apanhar e apanhar. É isso. Mestre Yoda falava, é... Tentar não existe, apenas faça. Just do it. Imagina o... Imagina aqui do meu lado, aqui o Shia LaBeouf. Just do it. Né? E é isso. Just do it. Just do it, motherfucker. Então, galera, não tem segredo. Não tô falando que é fácil. É isso, é dedicação, pra você conseguir pegar um emprego, uma coisa assim, tá? Ou então você ter intelecto suficiente, de repente, uma ideia palpável pra caramba, pra abrir um negócio e tal, tá? Então, dei uma volta aqui, mas vocês entenderam meus pontos com faculdade. O que realmente vai te dar emprego, tá? Então, leve isso em consideração. Leva valor. Então, trazendo planejamento pra mais etapas antes aí, da vida de vocês, é... Pensa, pensa desse ponto de vista. Quanto que você vai gastar do começo ao fim? É... Não só o preço da faculdade, mas condução de comes e bebes aí, que você vai precisar fazer durante, entendeu? É... Esse tempo que você vai estar fora, você vai estar perdendo qual oportunidade? Você vai estar se abstendo de ver, de repente, sua família? É... Será que, de repente, não compensa? Nessa etapa da sua vida, você só sentar a bunda e estudar. Então, se você quer só aprender a fazer um 3D de começo ao fim, será que não compensa você encher o rabo aí de tutorial? E você tá sem grana, você tem que dedicar pra sua família? Será que não compensa você tentar fazer por esforço próprio? Né? Então, não, você é jovem, você tem tempo, você não tem porra nenhuma pra fazer o dia inteiro, só ficar vendo pornografia, ficar fazendo um monte de coisa errada durante o seu dia, pô, talvez compense você fazer uma faculdade, inclusive, pra ocupar a sua mente, entendeu? Então, são situações... Eu tô falando com públicos diferentes, não tem uma resposta só, tá, gente? É... São várias respostas pra várias pessoas diferentes. É... Uma coisa legal da faculdade que ela te ajuda a te dar compromisso, você vai ter... ser confrontado ali com... com pessoas diferentes, com costumes diferentes, linguajares diferentes, esses exercícios que vão... vão te enfrentar. É isso, eles vão te confrontar, tá ligado? Então, assim, você vai ter uma experiência maravilhosa de fazer trabalho em grupo, você vai ter uma... um simulador da vida real de... de trabalhar a sua comunicação, de fazer um briefing, de receber um briefing, de questionar informações erradas, de... de refação. Então, eu aprendi... Isso eu aprendi em faculdade. E é muito bom, assim, aprender a lidar com o software mais difícil de todos, que é o ser humano, né? Dizer, Brush on You é... babinha perto desse software aí, tá? Então, tem muito ponto para vocês pensarem aí, tá, gente? É... E eu já dei aqui uma... já fiz uma reflexão aqui anteriormente de contexto de vida. Saiba o seu contexto de vida, seja sincero com o seu contexto de vida. Você tem tempo, você não tem, você tem grana, você não tem. É... Qual que é o seu objetivo? Questiona o seu objetivo. Aí sim você faz uma faculdade. não faça faculdade por impulso, tá? Não se matricule em um curso livre por impulso. Beleza? Gente, esse é o meu pensamento, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam, tá? Pode xingar aí se for o caso. E é isso. Vejo vocês na próxima. Valeu! Tchau!